É isso aí, rapaziada, a última night aqui em Porto Seguro, a última festa também, que é uma festa fantasia. E adivinha do que eu tô fantasiado? Opção A, Marcelo D2. Opção B, Moisés. Opção C, Raul Seixas. Oh yeah, chega mais. Temos sim um representante Fred Freakston em Santa Catarina. Isso é, uba, duba, 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 duba. Porra, é mulher gato que quer. Oncinha. Como? Oncinha. Oncinha. Matar esse perigo todo ou é só fantasia? Só fantasia. O Batman vai fazer uma revelação só pra vocês aqui. Eu amo o Robin, velho. Eu amo o Robin. O gladiador, ele é meu chefe. Ah, tu é o chefe do gladiador, cara? Com certeza. Quais são as ordens de hoje? Pegar muito a mina. E essa foi a última festa que acompanhamos em Porto Seguro. O último dia foi só pra relaxar, arrumar as coisas, voltar para casa e para a realidade. Eu continuo o meu trabalho, a galera volta às aulas, mas a semanada intensiva na Bela Porto Seguro com certeza vai ficar forte na memória e cada um vai ter muita história pra contar. Ou não, né? Valeu Forma Turismo, valeu Bahia, até a próxima!